5 de fevereiro 2023 Primeira ação social da Casa Verde Aqui nós temos hoje vários serviços acontecendo Cabelo e sobrancelha, testes Aqui acontecendo o atendimento agora Simbelezando, sobrancelha, cabelo, nossos voluntários Obrigada por comparecerem nesse dia Olha só, que maravilha Aqui os voluntários, profissionais de saúde da vacinação Aqui as vacinas acontecendo Olá Aqui A área está sendo atendida Amém Aí nós temos o ping pong acontecendo hoje Que é a comunidade esperando Vamos ver o baixo da mangueira Bom dia, tio Flávio Veio muita gente Necessário E é todas as pessoas que recebem cestas Proferem seus filhos Seus amigos Para passar um dia aqui conosco E quantas cestas hoje estão previstas? Hoje nós temos aproximadamente 350 cestas Graças a Deus Graças a Deus E obrigado os colaboradores Que fazem esse trabalho conosco Obrigado toda a equipe de assistência A equipe de saúde A equipe da vigilância sanitária Que aqui trouxe as vacinas Que Deus proteja todos nós E que esse dia seja um dia maravilhoso De muita alegria A essas crianças e aos adultos também Que todos recebam aquilo que vinha custar Graças a Deus Graças a Deus Tia Leila As crianças receberam Lanche da manhã Você gostou? Está gostoso o seu lanche? Que bom! É um pão com que que você está tomando? Mas você é da carteirinha Foi avisado As crianças estão gostando de Pintati? Essa aqui já foi criança da Casa Verde E hoje continua aí alegrando Com a sua visita Hoje ela trouxe o fruto Que coisa linda Bom dia O que vocês estão aguardando? Vai fazer a pintura? Que legal Do Homem-Aranha Eita, que legal Comunicativo ainda, né? Aqui a chance da pintura Oi, Ezo O que você está pintando? Que legal E você vai pintar o que? E você? Vai pintar também Que legal Aqui é o nosso atendimento Bom dia, Tialan Nosso atendimento aqui é a triagem Olha só Bom dia, meninas Aqui, ó Aqui, ó Aqui, nossas nutricionistas Só para fazer a triagem do bebê Aqui é o nosso atendimento Aqui é o nosso atendimento hoje Da nossa nutricionista Aqui é o nosso atendimento hoje O nosso atendimento hoje é o nosso atendimento hoje Aqui é o nosso atendimento hoje Aqui já estamos, ó A triagem do bolo Aqui os espíritos de luz Fazendo o almoço de daqui a pouco Hummm Aqui, olha a técnica de cortar o frango Meu bem Meu bem Então assim, se ele não tomar esse cuidado está esperando para o dentista fazer uma limpezinha é isso que bom veio no dia certo agradecer os nossos voluntários que vieram nesse domingo deixando essas crianças mais bonitas olha só só cabelo top obrigada tia olha isso e aí está fácil vai ficar bonito hoje o tio Flávio vai entrar na fila deixa eu ver Lohana que linda sua pintura as crianças chegando aqui para vacinação só Vanessa colimento é nóis nesse domingão eu me só ah